Oiê! Vídeo de hoje trago resenha de hidratação pra pele seca. Hoje vamos falar sobre a resenha do Hidragel, que é a nova linha de skincare da Nina Secrets na pele seca. É um hidratante recomendado para todos os tipos de pele. Mas vamos ver como que ele se comportou na pele seca. E aí você já sabe, tá curioso, tá curiosa, fica aí pra eu poder te contar. Temos o Hidragel Nutritivo, como diz a embalagem, tecnologia Skin Secrets com niacinamida, provitamina B5, ácido hialurônico. Recomendado para todos os tipos de pele, ele é um hidratante super leve em gel. Segundo a marca, renova, melhora e uniformiza a textura da pele. Características Possui rápida absorção, hidrata intensamente, deixa a pele oleosa, não deixa a pele oleosa, promove a pele macia, suave e viçosa. O valor dele é de R$75,00 e eu peguei R$50,00 porque eu tinha alguns cuponzinhos de desconto na Shopee. Ele é um hidratante, como o nome já diz em gel, muito, mas muito levinho mesmo, de cor transparente, olha como ele escorre. Não é um, apesar de ter a textura em gel, não é melequento, ó, e ele é realmente de rápida absorção na pele, é muito levinho, gente. Bom, vamos falar um pouquinho de fórmula deste bebezinho aqui. A fórmula dele é incrível, literalmente perfeita, porque tem niacinamida. Quais são os benefícios da niacinamida? Ajuda a controlar a acne, ajuda a controlar a oleosidade, melhora o aspecto das manchas, inclusive de melasma, ajuda a estimular a produção de colágeno e inclusive melhora o aspecto das rugas e linhas de expressão. É um componente super positivo, que age super positivo na nossa pele. Ele também tem ácido hialurônico, que vai ajudar a reter a água da nossa pele, ajudando também na hidratação. E ele também tem pantenol, que também ajuda na hidratação. E não é à toa que a dona Nina Secrets fala que ele prolonga a hidratação da nossa pele com toda essa fórmula maravilhosa, né? Mas e na pele seca? Como que rolou? Gente, testei por três semanas esse babado aqui na minha pele. Ele é um hidratante... O que eu posso dizer? Ele é um hidratante em gel muito levinho. Realmente ele absorve super rápido na pele. Por ele ser em gel, não é aquele hidratante que deixa a sua pele meia grudentinha assim, sabe? Como alguns que têm uma concentração muito alta de ácido hialurônico. Não, ele não deixa a pele perguenta. Depois que ele absorve, você tem a sensação que você não aplicou nada na pele. Tem um pouquinho de fragrância muito suave. Não posso deixar de contar isso pra vocês. Utilizei ele antes da maquiagem como pré-make. E ele não interferiu no acabamento da base. Eu achei isso muito legal. Usei ele durante o dia. Usei ele durante a noite. Então assim, é um hidratante que, por exemplo, para quem tem a pele oleosa, eu acho super ok, porque ele deixou, pelo menos na minha pele, essa sensação de que eu não apliquei nada. De tão levinho que ele é. Porém, eu achei que na minha pele, que é seca, no quesito hidratação, ele não deixou a pele tão hidratada. Ele hidratou, mas não muito, me entende? É, talvez, porque a pele seca, ela precisa de uma bomba de hidratação pra ela ficar bem macia e sedosa. E com esse daqui, eu percebi na minha pele que faltou um pouquinho mais de hidratação quando eu utilizei ele na minha rotina noturna de skincare. Já na minha rotina diurna, que é quando eu gosto de um hidratante leve, pra depois aplicar o protetor, ou a base, ou até mesmo o BB Cream, eu achei que ele super ok, tipo, deu uma leve hidratada. Mas à noite, que é quando eu gosto de um hidratante que potencialize mesmo a hidratação da minha pele, que no dia seguinte eu consigo perceber a pele macia, hidratada, e bem... bem pele de pêssego mesmo, sabe? Infelizmente, eu não percebi. Talvez ele seja mais indicado, na minha humilde opinião, para quem tem a pele oleosa. A pele oleosa precisa de uma hidratação? Precisa, mas não tanto quanto a pele seca, que tem deficiência de hidratação na pele. Então, eu acho que ele é super ok pra pele oleosa, pra você utilizar ele no dia a dia como pré-make, eu acho que ele super funciona, porque ele não deixa a pele melequenta, não interfere no acabamento da base, como eu falei pra vocês. Mas, na pele oleosa, eu ainda preciso de um tiquinho mais de hidratação. Mas, ainda não é um produto que quem tem a pele seca deve evitar. Não, como eu falei, eu acho que para o uso diurno, na rotina de skincare, de quem tem a pele seca, ele vai super ok. Mas, se a sua pele tá muito ressecada, eu já acho que ele não é a melhor escolha, tá? Gente, essas eram as minhas primeiras impressões, ou a minha resenha. É uma resenha, porque eu testei por três semanas, né? Então, essa era a resenha, a minha opinião que eu queria compartilhar com vocês, a linha Nina, o hidratante em gel, como é o nome, gente? O hidragel nutritivo da linha Nina Secrets na pele seca. Foi essa a experiência que eu tive. E aí, se você também tem a pele seca, se você tem a pele oleosa, me conta aqui nos comentários como que agiu na sua pele, tá? E se você gostou desse vídeo e é novo nesse canal, me ajuda e se inscreve. Tá bom, gente? Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!